Já tá rodando a vinheta Team Brasil, telefonia celular, avenida Fernandes Bastos, esquina, avenida da igreja, em frente a praça da Tainha Tramandaí Muito boa tarde, amigos, ouvintes, claro e telespectadores aqui do nosso jornal Dimensão News Que está começando a edição da tarde nesse momento Boa tarde pra você, eu sou Luizão Hernandes E estou com você agora trazendo os principais fatos do dia Através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e claro também o nosso Youtube E claro com a participação dos nossos ouvintes que estão conectados conosco aqui Dimensão News, sempre em três edições diárias pra você Todos os dias pela manhã, pela tarde e pela noite Com as principais ocorrências aqui do nosso Litoral Norte Nosso Tramandaí, aliás também algumas notícias do Estado pra você Tudo bem com você? Claro, acesse aí, dê o seu toque Manda sua mensagem que nós estamos aguardando aqui a sua participação, tá bom? Hoje 12 de novembro, dia do meu aniversário, né? Então tá aí, obrigado pela parabenização, pelos parabéns de ontem, né? Que o pessoal me mandou, quero mandar aluzão pra turma de Santa Maria Pessoal de Araucária também, pessoal de Nova Hars que estão conosco São Leopoldo, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Vale do Paranhana Onde temos igrejinha, temos lá Gramado, Três Coroas E assim vamos, né gente? Com muitas informações pra você E mandar aquele aluzão especial aí com o pessoal também Que não quer muito papo, mas quer mais notícias Pois é, hoje nós vamos falar sobre na Praia do Imbé Onde foi capturado, né? Indivíduos roubando os fios Também temos aí a situação do governo do estado Trazendo novas informações sobre a formatura Formatura de seguidores da Polícia Penal E também sobre o acidente do nosso querido cantor Do grupo Os Atuais, o Paulinho Dio, né? Que sofreu um acidente na tarde de ontem Início da noite de ontem E recebemos informações aí sobre todos os músicos Que estão preocupados com o estado aí do Paulinho Dio Aliás, o grupo Os Atuais, quem não conhece, né gente? Grupos Atuais que estão aí com música nova Estão com vários shows O Paulinho vinha junto com o seu amigo no automóvel Após vários shows realizados no final de semana, né? O amigo esse, o qual perdeu o controle do automóvel Acabaram se acidentando Inclusive o motorista, o amigo do Paulinho Não sofreu nem sequer um arranhão Mas o Paulinho Dio está internado no hospital Com traumatismo crâniano O grupo Os Atuais está lamentando E nós estamos passando as informações para você aí Mas vamos com certeza trazer mais informações A respeito desse acidente aí Com o nosso querido cantor Paulinho Dos Atuais, quem não conhece, né? É lamentável, né gente? Lamentável isso aí O descuido Foi apenas um descuido, certo? Estavam conversando Referente às festas, os shows, do final de semana Sobre os novos eventos E acabou um descuido na estrada, né? Paulinho Dio, né gente? Que pena, que pena Grande abraço Grande que o Paulinho siga com fé, força e foco E consiga sair dessa Mas tendo um traumatismo crâniano, gente É uma coisa muito forte, né? Porque a esperança tem que ser na fé mesmo, né? Esse acidente aí que aconteceu com o nosso querido O vocalista dos Atuais Não é fácil, né? Não é fácil não A temperatura nesse momento aqui Na praia de Tramandaí No nosso litoral norte Está em 23 graus O vento veio Veio ontem Veio uma chuva A chuva não se concretizou Não muito forte, né? Ela não chegou muito forte aqui na nossa praia, não Mas foi uma chuva que trouxe A frente fria Que chegou Chegou a partir das nove da noite Como nós já havíamos previsto No jornal de onde já está Ontem à noite E aí acabou acontecendo a chuva Não muito forte Uma chuva fraca Mas que trouxe o vento E trouxe o frio A temperatura nesse momento está em Eu falei em 23 graus Não, mas está menos A sensação térmica chega aí Aos 16, 18 graus Tá bom? Mas tem um solzinho Entre nuvens Que está nos aquecendo um pouco, né? É o nosso jornal Dimensão Dimensão News Trazendo as informações Nesse momento também O pessoal está caminhando Aproveitando aqui Os moradores, né? Aproveitando A... Para caminhar aqui Na beira da praia Para pescar um pouco O vento está Um vento nordeste E está mudando, né? A chuva parou Com certeza não vem mais Não vem mais E vamos aguardar então Agora o feriadão Que está chegando Nessa sexta-feira Aliás, amanhã Amanhã, quarta-feira Vamos ter uma temperatura Mais baixa ainda Aqui no nosso litoral Aliás, em todo o Rio Grande do Sul Uma temperatura Que chega aí Até 14 graus de máxima Olha bem Em pleno novembro Já 14 graus de máxima Já pensou, gente? O frio mostrando a sua cara Mas o inverno ainda não acabou Pelo menos até o dia 21 de dezembro Vamos lá com o nosso inverno É... Primavera, praticamente É primavera, né? O inverno já foi Estamos na primavera E até dia 21 de dezembro Onde entra o verão oficialmente E ano passado também Quem me lembra, ano passado Nesse mesmo período Nós tivemos a entrada De uma frente fria Quando o pessoal já fica na expectativa De começar a vir para a praia Na época de novembro 15 de novembro Após o feriado É uma data muito importante Porque o pessoal acaba vindo Para abrir as suas casas Acaba vindo para fazer a limpeza Para renovar E passar o verão conosco aqui, né? O vento está forte, né? O vento está em torno dos 25, 27 graus Está forte aí Está refrescante, né, gente? Está refrescante aí Porque dá para usar um casa aqui Não dá para usar camiseta Hoje aqui Tem que usar um casaquinho Todo mundo com a sua blusinha também Porque está a sensação de friozinho, né? E amanhã, quarta-feira Vai estar mais frio ainda, né? A máxima aí chegando a 14 graus Em pleno novembro Mas não é fácil Mas faz parte da natureza E faz parte da natureza Nunca dá para se confiar no tempo, né? Por isso é previsão Porque senão a gente estaria Uma coisa mais concreta, né? Por isso que é previsão que se fala, tá bom? E claro, as informações aqui também que temos O nosso Dimensão News hoje É sobre dois indivíduos na praia do Imbé Que foram autuados pela guarda municipal Foram presos, né? Cortando fios Eles estavam usando um facão para cortar fio E olha bem Ambos estavam numa carroça Passando na praia do Imbé E com um facão Imagina, né? Por que não ficou grudado? Não ficou grudado no fio? Não tem o que fazer Usar facão É corajoso, né? É corajoso usar um facão Para cortar os fios Das ruas da praia do Imbé Para depois levar para o Matagal Queimar e vender E eu acho que esse pessoal Que compra esses fios aí Porque vale dinheiro, né? E também deveriam ser autuados É a minha opinião, né? Porque se tem Se eles cortam Se eles queimam Se eles fazem aquele montante É porque tem gente que compra, né gente? Tem gente que compra E aproveita, né? Não é fácil, né Alan? Alan está aqui conosco Trazendo as informações Junto conosco Aqui na nossa Praia de Tramandaí O nosso Dimensão News Com você Uma boa tarde para você Que está nos assistindo aí Nas nossas redes sociais também Não esquecendo Que você pode também Ser um sócio, né? Ser um Fazer a sua matrícula A sua inscrição Para receber o nosso jornal O Dimensão Que toda sexta-feira está Nas ruas aí Do nosso litoral Trazendo as principais notícias Do dia Hoje pela manhã O nosso querido Rojoel Também é nosso diretor Também fez a sua transmissão Daqui a pouquinho Nós vamos trazer também A Manapadilha Trazendo as informações também De alguns pontos da cidade Aqui de Tramandaí E é claro que você já sabe Como eu falei No início da nossa reportagem Nós falamos sobre O governo do estado Que realizou A formatura De 101 novos Seguidores Da Polícia Penal Em Porto Alegre Isso aconteceu ontem Na segunda-feira Foram 24 agentes penitenciários Administrativos 45 agentes penitenciários 32 técnicos superiores Penitenciários Então Uma coisa muito boa O governo aproveitando Do último concurso O pessoal que participou Realizando esses novos seguidores São 101 novos seguidores Da Polícia Penal Em Porto Alegre Aproveitando quem passou Claro Para não ficar na expectativa Será que você é chamado Será que você é chamado E o governo realizou ontem Então Essa Essa formatura aí Lá em Porto Alegre Tá certo? Esse é o nosso Dimensão News Para você As informações desta tarde Jornal da tarde Para você No início da tarde agora E é claro Com certeza A gente volta No final da tarde No início de noite Para trazer o jornal E as principais informações Do dia Vem para a praia Gente Vem para a praia Vem para a praia Porque apesar do vento Aí na sua cidade Tem um vento também Eu sei que em Porto Alegre O vento também está muito forte Na nossa capital O pessoal nos passando As informações Está muito forte o vento A sensação de frio Mas aqui na praia Nós temos pelo menos O sol entre nuvens Está predominando aqui Sol entre nuvens Que você pode praticamente Lagartear Na época da bergamota Também dá para lagartear E chupar uma mexerica Não é fácil né gente Está certo Vamos ver quem é Que está conosco aí Trazendo o seu saludo Seu saludo Como se diz Um saludo Para essa turma toda De todo o nosso estado Também o pessoal De fora do Brasil O pessoal que Nos acompanha aqui No Dimensão News O Alan vai nos dizer Quem é que está conosco aí Se é que já tem gente Aí Alan Tem? Já tem O pessoal está nos acompanhando Aqui Luizão A Dona Maria Delurde Está nos dando um boa tarde A Tereza Mitman Está nos dando um boa tarde A Helena Santiago Está nos dando um boa tarde Roberto Marques de Paula Também está por aqui Nos dando um boa tarde O Roberto Ijanete Disse o seguinte Boa tarde De Santo Ângelo Opa Olha aí o pessoal De Santo Ângelo O pessoal está aí Ontem passou a chuva Primeiro lugar Passou por aí De Santo Ângelo Não é muito boa Mas a frente fria entrou Veio daí também Um abraço para vocês todos Quem mais aí Alan? O Nilo disse Luizão Seja bem abençoado Pois hoje é seu aniversário É verdade É verdade Obrigado Nilo Abração para você Parabéns Felicidades Para a saúde E vida longa Com prosperidade A Marisa Viega Está nos dando um boa tarde O Paulo Roberto Lousada Está nos dando um boa tarde E o Vitor de Ciopa Boa tarde Boa tarde Vitor Para vocês todos aí Obrigado pela companhia E continue né Continue nos acompanhando Nós estamos com você também Durante o tempo aí No Youtube Você pode nos acompanhar O tempo todo Tá bom E também pode dar a sua opinião aí Tá certo Eu agradeço aí A participação de todo mundo E a gente volta A qualquer momento Com mais informações Para você Diretamente do nosso Dimensão News Tramando aí Litoral Norte Do Rio Grande do Sul Olha só que paisagem Não falei das ondas Mas as ondas estão aí Em dois metros Você pode perceber As ondas estão em dois metros O mar já está começando A dar uma limpada A chuva veio Trouxe o frio E o mar já está começando A dar uma limpada As águas já estão se dissipando Então com certeza Nesse feriado Nós vamos ter aí Um fim de semana Bem gostoso Com o mar limpo E para você aproveitar O feriadão que está chegando aí Dimensão News Uma boa tarde para todos Obrigado 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 Obrigado